TV Batuíra, Portugal. Para lá do amanhã. De Chico Xavier, quase no início da sua trajetória mediúnica na área da literatura. Ele começou a trabalhar como médium psicógrafo aos 17 anos. Não podemos esquecer que ele nasceu em 1910 e, portanto, começou a trabalhar em 1927. E depois da obra, da primeira obra, que foi Parnaso de Alentúmulo, que é uma coletânea de poemas que causou um grande impacto na comunidade brasileira e na literária, na comunidade dos literatos brasileiros, na sua época, Chico vai lançar então esta obra, Cartas de uma Morta, que é o seu segundo livro. Cartas de uma Morta é um livro assinado pela sua mãe nesta encarnação, Maria João de Deus, e que tinha desencarnado quando ele tinha 5 anos. É uma fotografia de Chico, provavelmente não quando ele tinha a idade com que psicografou o livro, mas Maria João de Deus, neste livro, Cartas de uma Morta, ela traz exatamente isso. São pequenos capítulos, isto para quem nunca leu, são pequenos capítulos em que ela vai-lhe contar a sua situação no plano espiritual. É como um pequeno diário que ela vai fazendo ao filho, e que ela nos traz até nós, através do filho, de como era a vida no mundo espiritual, como foi o desencarno dela, quais foram as suas primeiras sensações, que viagens ela fez na erraticidade. A erraticidade é o momento em que o espírito se encontra, ou o período em que o espírito se encontra no plano espiritual, ao contrário da nossa vida terrena, que é do berço ao túmulo, a vida na erraticidade, é do túmulo ao berço. E pronto, e tantos aspectos que hoje nós não vamos conseguir falar de todos eles, abordar todos eles, vamos falar de alguns apenas. E o primeiro de todos é exatamente os últimos momentos do seu desencarne, ou os últimos momentos da sua vida no plano físico, e a sua entrada no plano espiritual. E é muito interessante nós percebermos isso, porque todos nós um dia também vamos fazer esse caminho, já o fizemos muitas vezes, não nos recordamos. Ela traz-nos esta história para que nós aprendamos, e vai dizendo isso ao longo do livro. Aprendamos a ser cada vez melhores, a trabalhar mais no bem, a ultrapassarmos as nossas dificuldades do sentimento, para que consigamos então alcançar uma nova condição quando passarmos para o plano do Espírito. Vamos então começar por aquilo que ela chama, os títulos são dela, não são nossos, aquilo que ela chama os últimos instantes da vida corporal. Ela vai narrar aqui a dificuldade que ela teve em desapegar-se da matéria. E antes de tudo, permitamos-nos lembrar que este Espírito já tinha muitos ganhos. Não era um Espírito qualquer, ela já tinha muitos ganhos, e esta vida que ela teve, esta vida difícil, ela foi uma senhora com uma vida muito humilde, com dificuldades desde o berço, e essa vida humilde e dura, rude mesmo, permitiu-lhe limpar o seu perispírito sobre muitos aspectos e ultrapassar muitas das suas dificuldades. Ela desencarnou, e esta data vai ser interessante para nós percebermos daqui a um pouco o que ela nos vai contar. Ela desencarnou no dia 29 de setembro do ano de 1915, então. Nos últimos momentos da vida, ela vai-nos dizer quero crer que há angústia que naquele momento avassalou a minha alma. E porquê há angústia? Porque qualquer mãe que deixa filhos muito pequenos fica extremamente angustiada. E nós temos que olhar para este Espírito como uma mulher que deixou uma prole enorme de crianças, crianças essas que ficaram apenas entregues ao pai e que mais tarde, isto não faz parte da nossa história de hoje, o pai, por razões económicas, teve que as distribuir pelos familiares. E nós só aqui já compreendemos a grande preocupação dela enquanto mãe. E originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares. Dentro do catolicismo, ela era profundamente católica e uma mulher de muita fé. Isto também é muito importante para nós percebermos todo o seu trajeto inicial no plano espiritual. Porque é isto que vai determinar as suas primeiras reações e é também a sua fé que lhe vai permitir ultrapassar grandes dificuldades. São estes dois fatores. O catolicismo, que ela professava, mas simultaneamente a sua profunda fé em Deus. Então ela diz-nos que dentro do catolicismo que eu professava, fervorosamente atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Esta era a perspectiva que a igreja lhe dava, o catolicismo lhe dava e que ela, de facto, via-se como completamente retirada do pé dos seus corações queridos, da sua família querida e que, portanto, nunca mais os iria ver. Esta era a mensagem que ela tinha quando estava quase a desencarnar. E, portanto, ela vai-nos falar de algo que são os seus pensamentos naquele momento. não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida no meu mundo interior. E a minha vontade, e este itálico é nosso, mas nós sabemos que pensamento e vontade, e quem nos fala muito pensamento e vontade é Emmanuel, são grandes alicerces e também alavancas para que a nossa vida mental ocorra, era semelhante a uma voz de comando totalmente desobtecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Ela lutava contra aquilo que é inevitável para qualquer um de nós. a nossa vida tem um início, vida material e tem um fim. Então, ela lutava contra isso para ficar próximo daqueles corações. E depois desta descrição que ela vai dar ao filho, ela, então, desencarna. e quando desencarna, a maior parte de nós não se vai recordar do seu momento desencarna. E ela já sem corpo físico, não é? Já sem corpo de carne, ela vai começar a falar-nos das suas primeiras impressões e que são confusas para quem desencarna. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Ela ainda tinha a mente projetada para o seu corpo físico e ela já não tinha corpo físico. Reconhecendo-me cheia de vida, ela reconhecia-se com mais vida, os seus sentidos estavam mais apurados, mas ela, mesmo assim, não conseguia falar, não conseguia que o seu corpo lhe obtecesse. E vai, então, dizer-nos, reconhecendo-me cheia de vida, não obstante as dores, porque eram as dores que ela levava do seu corpo físico, pairavam os meus sentidos, como numa esquisita atmosfera de sonho. Ela estava a proceder às primeiras horas do desencarne e nós sabemos que essas horas são de uma enorme perturbação. Não para um espírito, mas para a maioria dos espíritos. É preciso ser, de facto, um espírito muito elevado, mas muito elevado, para que essa perturbação não ocorra. ansiava por movimentar-me sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos. E outras vezes fazia inauditos esforços para despertar-me fugindo de tão singular pesadelo. Isto é o que quase todos descrevem. Isto não é a verdade, isto é um pesadelo. Isto não é algo meu, eu estou a dormir. Ou então eu estou a viver algo que nunca me aconteceu, mas eu vou sair desta situação. Alguns vão negar durante muito tempo, não é o caso dela. Ela vai fazer este percurso com grande suavidade mesmo assim. Como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo, e o que é que ela nos está a contar na sua linguagem simples? Não esqueçamos que é o primeiro livro, o segundo livro que o filho Francisco Cândido Xavier está a psicografar. Mas também não esqueçamos que há como que uma história, uma linha condutora, e daqui a dez anos, Chico Xavier, portanto, este livro é de 1935, daqui a dez anos, Chico Xavier irá começar a psicografar os livros de André Luiz, que irão aprofundar tudo o que Maria João de Deus nos conta neste livro. Então, quem nunca leu André Luiz, pode começar pelo livro Cartas de uma Morte, porque é um livro muito, muito simples e um livro muito bonito. E o que é que ela nos está a dizer? Que após a perda do corpo físico, ela está a começar a aceder à sua memória integral. E, portanto, qual é a primeira parte dessa memória à que ela acede? A sua vida inteira. O seu poder retrospectivo começa e começou a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos factos da minha existência relativamente breve. Então, ela vai começando a ter acesso à sua memória integral, pouco a pouco. É assim com todos os espíritos? Não. Mas não vamos continuar a referenciar esta situação. é assim com os espíritos como com os ganhos espirituais de Maria João de Deus. E ela tinha grandes saudades da família, tinha também grandes momentos em que se sentia desorientada e perdida e nesses momentos em que ela se sentia desorientada e perdida, o que acontecia? Ela ia à procura do lar. e quando ela ia à procura do lar, ela, numa dessas situações em que ela vai à procura do lar, ela encontra os filhos primeiro. Como ela nos diz, mas meus filhos não me reconheceram. Porque ela falava e eles não o ouviam e não lhe respondiam. E com isto ela achava que eles seriam uns ingratos, que não as estavam a ver, que não estavam a ouvir. não, eles não haviam. Só que ela ainda não tinha compreendido que já tinha desencarnado. E de balde formulei os meus sentidos e carinhosos apelos. Ela pede, ela fala, mas não há nada que ela consiga, com que ela consiga fazer que eles a ouçam ou que eles lhe respondam. E certa noite, porque ela não procurou o lar uma vez, ela procurou o lar muitas vezes e certa noite, quando reunidos oráveis, segundo o costume que eu sempre cultivara, ela era essa mulher de fé que deixou essa mensagem aos filhos, a importância da oração, ouvi que o oferecimento das preces a Deus era feito a intenção da minha alma. E quando isto acontece, finalmente ela percebe e o capítulo a seguir tem um título que é Ah, eu morrera. ela percebe não, a minha vida terrena tinha acabado e descerrou-se, como ela nos vai dizer, descerrou-se o véu que lhe impedia que o pensamento fosse mais claro e fosse mais ágil. Mas quando ela compreende que isto aconteceu, o seu pensamento ficou mais claro e ficou mais ágil, ela deixou de se sentir tão mal e ela compreendeu que estava no mundo espiritual. este é um caminho que demorou um mês. Extraordinário. E ela chama a isso, Maria João de Deus chama a isso o primeiro dia da erraticidade. Aquele mês para ela não conta. O que conta é aquele dia. Chegaram o dia 2 de novembro de 1915 e mais de um mês tinha sido em 29 de setembro já havia transcorrido sobre a data da minha desencarnação. Aqui há uma diferença e nós espíritas também o sabemos entre morrer e desencarnar. Morrer é o corpo físico. Mas o espírito pode ficar durante um longo tempo próximo desse corpo. desencarnar é compreender e aceitar o plano espiritual. Essa é a diferença e por isso ela considera o primeiro dia o seu primeiro dia da erraticidade é quando ela compreende que afinal tinha desencarnado. Claro que ela não lhe podia chamar a eu desencarnar porque ela era católica e portanto o que é que ela nos diz? Ah, eu morrer. Claro que sim. Ela era católica. Nesse dia sob o império de grande e sabor que me adivinha daquela incompreensão nesse dia ela compreende que tudo havia mudado e dirigiu-se tristemente à igreja para orar aproveitando a quietude da sua solidão estar à igreja sem ter a igreja só para ela. Mas ela chega à igreja e o cenário é diferente. lá penetrando porém compreendi que não me achava só pois percebia que outras almas talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava conservavam-se estáticas ao pé dos altares onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. e toda a alma que começa por compreender que transitou do túmulo para uma vida no plano espiritual toda essa alma começa por fazer um outro caminho e Maria João de Deus mostra-nos aqui o seu caminho que foi dirigir os seus passos até uma igreja e orar e descobrir que nessa igreja havia tantos outros que tinham as mesmas dificuldades que ela. E o que é que vai acontecer então? Ela entrega-se como nos diz aos arrebatamentos da prece e nesse momento ela sentiu uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser como se fosse sofrer um vágado afigurando-se me invadida pela influência do sono. E ela fica adormecida durante pouco tempo entre aspas adormecida entre aspas mas durou-se poucos instantes semelhante estado. O que é que aconteceu? Ela foi amparada naquele momento ela foi amparada e ela vai-nos dizer que desperta novamente e isto acontece com muitos espíritos mas eu estava num lugar e agora estou noutro acontece com muitos espíritos quando eles conseguem compreender que a sua situação é diversa daquela onde eles julgavam encontrar-se e vê-se ao lado de uma legião de seres que se achavam genuflexos como eu já outro porém era o templo no qual me encontrava portanto ela estava a orar ela continua a orar porque nós quando desencarnamos não nos tornamos anjos nós levamos exatamente os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos com que estávamos na terra se nós se nós tínhamos sentimentos de amor levamos sentimentos de amor se nós tínhamos sentimentos de medo levamos sentimentos de medo se nós tivermos outro tipo de sentimentos levámos-los connosco nós não vamos nascer entre aspas do outro lado como anjos nós somos exatamente e temos exatamente o mesmo capital que formos capazes de aquilo a estar aqui na terra de guardar dentro de nós porque é tudo o que levamos como um filósofo português um dia disse tudo o que eu tenho trago todos os dias comigo e trago todos os dias comigo então ele vai começar nos a contar vai começar a contar como era aquele lugar nesse magnificente interior não existia determinado santuário para orações como uma boa católica ela estava à espera de um altar mas sim obras de arte sublime destacando-se uma tribuna formada de matéria luminosa como se fosse feita de névoas desveicentes e ela começa a perceber que a matéria é completamente diferente daquela da igreja onde ela tinha ido orar foi quando se desenhou na tribuna de neve translúcida majestosa figura de um parlamentário parecendo-me que ali se materializara por um processo misterioso e em forma humana o anjo celeste no qual se destacavam todas as perfeições o que é que ela nos está a dizer que André Luiz vai explicar de uma forma muito aprofundada ela está-nos a dizer que naquele momento teve lugar uma materialização de um espírito superior superior a quê? superior à esfera onde estava Maria João o que é que vem fazer este espírito? vem dar esclarecimento àquelas almas que se encontravam ali André Luiz vai-nos falar das materializações no plano espiritual uma delas está em Obreiros da Vida Eterna por isso é que é tão interessante ler Maria João Deus Asclépios que é um espírito iluminado que pertence às comunidades redimidas do plano dos imortais este nome pode parecer muito longo mas podemos dizer pertence à esfera crística e Asclépios veio do plano da esfera crística materializar-se num plano inferior para dar uma comunicação aqui como ela só tinha ouvido falar de anjos a que é que ela vai associar então essa majestosa figura a um anjo celeste mas nada mais é que um espírito superior que se materializou numa esfera um pouco abaixo e ela vai-nos dizer que se destacavam neste espírito neste anjo como ela lhe chama todas as perfeições ele irradiava do seu olhar benigno e fulgurante uma onda de indescritível ternura que transbordava na sua voz saturada de suavidade e doçura ele vai dar uma lição muito longa que não temos tempo de trazer toda essa lição até aqui mas vamos falar de alguns aspectos em que ele lhes vai chamar a atenção particularmente para as razões de eles estarem ainda estão inadaptados àquele ambiente ele vai-lhes dizer a dado momento não soubestes contudo dentro da pequeneza da pequeneza educacional que vos foi parcamente ministrada de serrar o velário augusto que encobre o santuário infinito da vida a nossa educação espiritual e a educação que foi oferecida a Maria João de Deus criou-lhe um conjunto de reflexos mentais tais que ela não conseguia abandonar por isso ela vai fazer as primeiras descrições como uma boa católica que ela era não é? e é Emmanuel que nos vai dizer no livro Pensamento e Vida e Pensamento e Vida é um livro muito interessante já agora permitam este parênteses porquê? Pensamento e Vida é como nos diz Emmanuel a cartilha do pensamento que foi escrita para o plano espiritual para os espíritos que chegavam ao mundo espiritual e foi adaptada ao plano físico ele diz isto no prefácio e efetivamente ninguém pode ultrapassar de improviso como diz Emmanuel os recursos da própria mente os recursos dela eram aqueles ela estava sujeita àqueles recursos e é isto que lhe está a ser indicado ela tinha tido determinada educação essa educação ia então ter que ser ultrapassada uma vez que as verdades do espírito não eram aquelas que lhe tinham sido comunicadas e ele vai continuar então a dizer-lhes acomodando-vos entre as acanhadas concepções que vos foram impingidas pelas ideias religiosas e que amesquinham a grandeza do Criador do Universo na fase do Orbe que vim desabandonar e este mentor vai sempre falar também das dificuldades que nós temos no planeta onde nós estamos encarnados são próprias estas dificuldades esta pequeneza esta pequeneza educacional como ele lhe chama e são próprias deste espaço deste planeta onde nós habitamos e que fazia então que faziam estas perceções mentais de todos estes que ouviam esta preleção criar um local fantástico de gozo beatífico um paraíso ou de sofrimento eterno inelutável um inferno centralizar a vida num globo de sombra é somente obra da ignorância desconhecedora da omnipotência e sabedoria divinas e por isso Jesus nos disse na casa do pai há muitas moradas portanto nada está sujeito apenas ou aos lugares do paraíso ou aos lugares do inferno há muitos caminhos que ainda temos que percorrer enquanto espíritos ele vai continuar dizendo é que a vida não palpita apenas num mundo distante onde abandonaste as vossas derradeiras ilusões em toda a parte ela polula triunfante há vida em todo lugar que foi obra do criador e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade dos seus planos os mundos são a continuidade dos outros mundos e os céus sucedem-se ininterruptamente através dos espaços ilimitados e isto era uma novidade para todos aqueles espíritos que ali estavam a ouvir estas novas verdades e portanto ele vai terminar dizendo-lhes esquecei temporariamente o teatro de vossos infortunios esquecei o que está lá atrás esquecei o que acabaste de viver de onde muitas vezes fostes almas traídas e humilhadas dessa vida difícil que foi a vossa última encarnação mas onde também obtiveste o alvará de vossa liberdade preciosa elevemos ao pai a nossa oração de reconhecimento e de amor da qual se avolam todos os nossos mais puros sentimentos transubstanciados em harmonias celestes voltemo-nos para Deus é isso que ele lhes está a pedir e Maria João de Deus ficou tão emocionada com toda esta com toda esta preleção que ela diz-nos que mesmo naquele dia ela incorporou-se à grande falange dos espíritos benignos e ela diz-nos que esses espíritos trabalhavam ao lado da terra a bem dos seus semelhantes e é exatamente também Emmanuel em pensamento e vida no capítulo do trabalho que nos vai dizer que quando nós começamos a ajudar o próximo sem aguilhões isto é sem obrigação nós matriculamos-nos no acrisulamento da própria alma isto é na evolução da própria alma e com isso nós conseguimos a sintonia com a vida abundante estas são palavras dele então ele vai começar também por nos dizer a dado momento ele vai fazer viagens várias viagens das quais nós não conseguimos falar hoje mas ele vai nos dizer que no espaço ainda existe matéria só que porém em condições diversificadas numa subtileza que nos é inimaginável e que constitui verdadeira maravilha à sua adaptação à vontade dos espíritos e Emmanuel vai nos dizer mais tarde que os espíritos não precisam de mãos eles produzem eles criam através do pensamento e é isso que ela nos está também a dizer a criação é feita através do pensamento as nossas criações felizmente não são eternas não são para todo o sempre porque as nossas criações muitas delas nem deveriam existir são pensamentos que nós nem deveríamos ter e por isso nós não temos essa condição mas os espíritos mais evoluídos eles já criam pelo pensamento lá também a sociedade organiza-se as suas leis predominam as famílias reúnem-se sobre os imperativos das afinidades naturais luta-se e estuda-se na amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional então continuamos a aprender continuamos a ter uma família por afinidades continuamos a ter sentimentos que são aqueles que levamos da terra aqueles que caminham connosco há milénios em outras modalidades pois a vida prossegue e a única diferença diz-nos ela é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço em razão dos elementos da matéria rarfeita o cansaço é muito menor e será cada vez menor quanto mais evoluída é a alma mas um dos seus maiores ou uma das suas maiores estranhezas é esta que nós trazemos aqui é que um dos meus primeiros pensamentos diz de estranheza foi o de compreender que havia morrido e ao mesmo tempo conservar o meu corpo uma confusão podemos nós imaginar não é? o qual segundo o bom senso fora entrega à terra ela sabia que o corpo tinha sido entregue à terra mas tinha um corpo e constatou mais constatou que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade de que é que nos está a falar? ela está-nos a falar da nossa matriz o que dá então forma ao corpo físico porque não é o corpo físico que é a matriz é o perispírito é o corpo espiritual que é a matriz e o corpo espiritual não é o oco nós é que o desenhamos oco mas ele não é o oco ele tem órgãos ele tem por isso ela sentia um coração por isso ela sentia pulmões por isso ela respirava pulsava e André Luiz irá falar-nos sobre tudo isto dez anos depois com mensagens muito mais completas do mundo espiritual tais pensamentos afligiam-na preocupava-me apenas ainda o isolamento em que me encontrava ela sentia-se sozinha qual o for para o qual for arrebatada sem um preparo prévio ela não se tinha preparado pelas razões que nós conhecemos para toda a situação que vivia e sentia-se completamente só e é aqui que ela vai perceber a seguir que não estava só ela vai enviar então através da psicografia ao filho uma carta que ela designa de o guia invisível e ela começa desta forma mesmo ela começa a descrever que o guia um dia através da audição começa a falar com ela e ela começa a ouvi-lo através dos seus ouvidos Maria minha filha estás ingressando na existência real esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saudade que te calcina o que realmente a preocupava profundamente eram os filhos pequeninos que ela tinha deixado e tal era ainda a sua saudade a sua desorientação que ela ainda não podia vê-lo por enquanto não me podes ver porém foi aquele que te orientou no meio dos labirintos do planeta que abandonaste nós nunca estamos sós nós temos sempre um espírito que está ao nosso lado que caminha connosco e que nos vai ajudar e Maria João Deus não sabia disso mas nós sabemos acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão quando durante aquele mês ela não compreendia rigorosamente nada do que se passou com ela mas ele diz-lhe igualmente algo muito importante é que ela tinha aprendido porque todas as religiões têm algo de bom porque todas elas são de Deus ela tinha aprendido a voltar-se para Deus ele vai lhe contar que ela faz bem em voltar-se para Deus nas tuas dolorosas conjeturas os pensamentos da criatura concentrados nele em seu poder misericordioso organizam as faculdades espirituais convergindo as suas possibilidades para maior potência do raciocínio e do sentimento atributos sublimos da existência das almas então ela sem saber com as suas orações com o seu pensamento em Deus ela estava a organizar-se intimamente ela estava a organizar as suas faculdades estava a organizar o seu raciocínio e os seus sentimentos e é exatamente a partir daqui que os espíritos a puderam ajudar quando ela se voltou para Deus então este espírito estava a aguardar que ela aceitasse todo esse processo para poder começar a comunicar com ela porque ela não o ouvia nem o via mas ela vai ter ainda outra grande consolação é que a mãe vai ser autorizada porque no mundo espiritual tudo é muito organizado e Francelina que era um espírito boníssimo era um espírito que tinha tido essa vida difícil na terra tinha sido muito pobre mas tinha sido autorizada nesta fase porque depois de toda a passagem pela terra com todas as suas dores ela tinha depurado o seu coração ela é autorizada a ajudar a filha e Maria João de Deus vai nos dizer como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os infortúnios que houvera sofrido é que nós somos muito humanos mesmo do lado de lá e gostamos de ver os rostos queridos os corações queridos e quem é que não gosta de ser recolhido pela mãe eram os meus temores as minhas esperanças os meus afetos a minha longa saudade e compreendeu algo extraordinário é que os espíritos de ambas já há muito se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas de tal forma que ela vai dizer ela vai contar a Chico Xavier quando é que isso aconteceu e porque é que elas se reúnem de novo acerquei-me daquela jovem ela estava no plano espiritual agora para encarnar no plano físico e ela acerca-se daquela jovem que é Francelina de faces maceradas nos trabalhos e lembrei as alegrias mentirosas de que fomos participes no passado tive imputos de incitá-la a abandonar as tristezas da sua vida material mas uma voz imperiosa ordenou que eu me prostasse de joelhos e o que é que vai acontecer a seguir ou melhor ela vai-se aproximar desta jovem de Francelina porque ela precisava também de agora no plano espiritual recordar esta história para aceitar a reencarnação e ela tinha que aceitar a reencarnação e tinha que compreender a sua vida tinha que compreender a razão para ter tido uma vida tão dura e ter desencarnado tão jovem porque ela desencarnou muito jovem e ela vai então fazer uma prece que não temos tempo de trazer toda mas trazemos o essencial em que ela pede à mãe para ser filha ó tu que já serveste comigo na taça das efémeras felicidades da terra o mesmo vinho de envenenado sabor e que hoje resgatas na túnica dos pobres e dos humilhados as dívidas de outrora ajuda-me em meus bons desejos elas tinham errado as duas mas uma já estava a redimir-se eu quero também esconder nos trapos da plebe anónima e sofridora as úlceras da minha enorme desdita muitos de nós pediram as experiências que estamos a ter muitos de nós pediram estas experiências mais rudos que estão a ter hoje ou que estamos a ter hoje mas esquecemos e pedimos exatamente para resgatarmos algumas dificuldades do passado seja eu sangue continua Maria João Deus seja eu sangue do teu sangue carne da tua carne dá-me das tuas vestes e das tuas preocupações dá-me dessas dores que hoje te crucificam e desses desgostos que desfazem os teus enganos e ilusões e eu lembro sempre que no nosso lar André Luiz deixou psicografado que nós estamos todos a lavar o perispírito no tanque da vida nós estamos todos a lavar o nosso espírito das dificuldades dos enganos e das ilusões porque só eles só esses sofrimentos salvadores continua ela balsamizarão as minhas feridas devolvendo uma paz consoladora e ela exatamente como a sua mãe vai ser mãe para aprender para sofrer que nós sabemos que ela também sofreu muito já que as dificuldades dela também foram muito grandes e redimir-se das suas sombras para vir mais tarde então deixar-nos este belíssimo testemunho que é este livro fantástico que ela nos deixou através de Chico Xavier mas vamos passar para uma história ela fez muitas viagens sempre acompanhada porque acompanhada porque ela ainda não tinha méritos para viajar sozinha não é ela vai por exemplo a Saturno e a Marte nós trazemos aqui pinceladas da viagem a Saturno e mesmo pinceladas pinceladas da viagem que ela fez a Saturno acompanhada com o seu mentor ela vai viajar então com que objetivo o objetivo de alargar as suas experiências o objetivo de estudar o espírito continua a estudar não estuda só no plano físico estuda também no plano espiritual e ela vai então a Saturno com esse espírito benévolo ela vai se admirar com tudo com o sol de Saturno que ela descreve como azulado com as folhas da vegetação que ela também descreve como azuladas com os animais que são muito diferentes da terra e ela vai nos dizer a dada altura estamos na superfície de Saturno onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste o que é que isto implica que se nós temos dias de 10 horas e estações que duram mais de 7 anos os seres deste planeta são muito diferentes só podem ser muito diferentes portanto nós não podemos procurar ADN igual ao nosso não é esse que vamos encontrar nunca ela vai continuar a dizer-nos que a situação climatérica é eminentemente benéfica a razão do equilíbrio da obliquidade da elítica e com base nisso há muito menos doenças há elementos de saúde duradoura mas como ela estava habituada à terra nós temos uma normalidade e a normalidade normalmente é a nossa não é outra é a nossa e ela vai-nos dizer ela vai-se espantar com a aparência dos seres que ela encontra e ela vai-nos dizer que essas criaturas são estranhas e o mentor vai-lhe responder essas criaturas que te parecem animais egressos das plagas terrestres onde os zoófitos encontram os seus elementos de vida são altamente dotados de sabedoria sensibilidade e inteligência os seus sentidos e perceções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos e a preocupação máxima de todos eles é a intensificação do poder intelectual estamos num planeta muito mais evoluído do que o nosso muito mais com seres superiores neste momento ao nosso eles vivem aproveitando-se daquilo que a natureza proporciona espontânea e naturalmente e alimentam-se com frugalidade e criaram uma organização política de tal modo segundo a sua elevada evolução espiritual que vai regular com absoluta equidade todas as questões económicas e que leva a isso se há equidade como nós sabemos há equilíbrio e se há equilíbrio não há guerra então nós estamos num planeta que tem de facto já grandes ganhos morais e grandes ganhos espirituais mas ali em saturno aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família que se reúne sobre os imperativos das afinidades naturais nós reunimos-nos para saldarmos muitas vezes as dívidas do passado em saturno reúnem-se por imperativos das afinidades naturais e chegados a certa idade como ela nos conta os saturninos ouvem os espíritos seus irmãos e outras esferas e sobre e todos eles de uma forma generalizada têm uma poderosa mediunidade algo que todos nós também teremos não está apenas dado para alguns Deus criou-nos a todos simples e ignorantes mas todos nós caminhamos em direção à perfeição mas os ganhos deles passam também por isto que ela nos conta como a ciência unida à fé entre eles a justiça e a verdade não são um mito há muito a ciência está reunida à fé a nossa separou-se a nossa separou-se com o conhecimento científico com o pensamento de Descartes houve a cisão entre ciência e religião e desde essa altura a ciência e a religião ainda não se encontraram vão se encontrando pontualmente mas desde esse tempo que elas ainda não irmanaram de novo as mãos a simplificação da existência continua por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida minorou-lhes as fadigas e os trabalhos que aqui não precisam ser tão intensos enquanto para nós o trabalho ainda é um esforço para eles a intensidade desse trabalho já não exige o esforço que exige na terra as moléstias as moléstias incuráveis são desconhecidas e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na terra porquê? porque para eles a morte não existe eles estão cientes de tudo o que vai ocorrer ao espírito liberto eles têm consciência desta passagem nós não e nós podemos pensar assim mas eles são perfeitos mas o mentor passa a dizer não, não não são seres perfeitos como talvez presumas são falíveis mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste é um planeta muito mais evoluído mas Maria João Deus teve créditos espirituais para visitar este planeta não nos podemos nunca esquecer que ela tem créditos muito particulares para fazer este tipo de aprendizagem no plano espiritual a nossa existência é continuidade da vida material com todas as suas características vem daí e este conselho é dela vem daí o nosso contínuo conselho para preparar-nos uma vida melhor nós estamos a preparar a nossa partida para o plano espiritual e estamos a preparar a nossa próxima encarnação nós já estamos a preparar tudo isso e ela diz-nos como fazer pela aquisição da virtude e do conhecimento e o que é que nos diz o evangelho segundo o espiritismo se não espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento diz-nos o espírito de verdade no capítulo sexto o consolador prometido e instruí-vos eis o segundo façamos a nossa parte a nossa caminhada aprendendo a superar-nos a superar as nossas dificuldades que por muito grandes que sejam superarmos um pedacinho já é bom instruamos-nos passamos façamos o nosso trabalho de nos instruirmos para que cheguemos ao plano espiritual com um pouco desse conhecimento tão necessário nós estamos quase a chegar ao fim da nossa palestra porque não temos da nossa conversa porque não temos muito tempo mas antes de chegarmos ao fim da nossa conversa nós trouxemos ainda para partilharmos a mensagem que uma mãe deixa ao seu filho ele estava a começar a sua tarefa mediúnica nós sabemos que a mediunidade tem muitos escolhos muitas dificuldades há muitos há muitas coisas que aliciam o médium e ela vai deixar uma mensagem singela que não trazemos na totalidade mas ela vai deixar uma mensagem singela ao seu filho para que ele se recorde sempre que há uma tarefa que cada espírito traz como há pouco falávamos no estudo do livro dos espíritos das duas e meia e daí a importância de estudarmos todos nós estudamos todos nós temos uma missão por pequenina que ela seja podemos ter uma missão dentro da nossa casa podemos ter uma missão no nosso emprego podemos ter uma missão no nosso bairro ou no centro espírita não importa nós devemos preocupar-nos em cumprir a nossa missão e Chico tinha uma missão trazer o aprofundado o aprofundar da mensagem de Kardec ele precisava de trazer mais mais informação sobre a doutrina dos espíritos e ele vai fazê-lo mas a mãe deixa-lhe então uma mensagem para que ele não se perca na sua mediunidade e vai dizer-lhe exerce o teu ministério confiando na providência divina naquilo que todos nós a dado momento temos que confiar mesmo seja a tua mediunidade como arpa melodiosa porém no dia em que receberes os favores do mundo como se estivesses vendendo os seus acordes ela em enferrujar-se-á para sempre não te esqueças disso a mediunidade vem a mediunidade vai o dinheiro e o interesse seriam as zinhavres a zinhavre é verdete nas suas cordas portanto perder-se-ia ser pobre pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida e quanto à vaidade não guardes a sua peçonha no seu coração o médium pode ser muito uma vítima da vaidade porque é médium porque é eleito porque é especial não ele tem uma tarefa como todos nós temos uma não encares a tua mediunidade como um dom um dom especial não é? o dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do altíssimo dentro da tua imperfeição ele era um espírito tal como nós é um espírito que também tem os seus tinha a sua humanidade e também tem as suas dificuldades reflete que se a verdade tem exigido muito de ti é que o teu débito é enorme diante da lei divina considera tudo isso e não te desviges da humildade nos tormentos transitórios da tua tarefa e ela está-lhe a chamar a atenção para tudo isso lembra-te que és adestido pelo carinho dos teus guias intangíveis podes não os ver mas eles estão aí nas noites silenciosas e tristes quando elevas ao ilimitado a tua oração lembra-te que nós estamos velando por ti e suplicando a Deus que te conceda fortaleza e resignação e nas horas difíceis todos nós estamos a ser amparados sem exceção e ela despede-se adeus meu filho dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver e porque ele teve muitas recorda-te que tens neste outro mundo para onde voltarás uma irmã devotada que se esforça por ter junto dos filhos que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e amor e Chico Xavier teve a felicidade de saber que a mãe encarnou durante a sua vida carnal teve a felicidade de acompanhar este espírito luminoso que o acompanhou durante toda a sua infância que lhe deu grandes conselhos como nós já aprendemos com ele a ir à procura da água da paz que é muito simples é só pormos um golinho na boca e assim já não conseguimos refilar com mais ninguém nem retrucar não é? e foi ela que o ensinou muitas vezes e que o ajudou a ultrapassar as suas dificuldades veio também trazer-nos este livro que é quase como um preâmbulo antes de nós começarmos a ler o clássico Nosso Lar e todos os outros livros de André Luiz deixamos-vos então desejando a todos muita paz e que Jesus nos abençoe muito boa tarde queridos amigos eu sinto-me neste momento muito emocionada por ouvir a conversa da nossa amiga Ana falando-nos do caso de Maria João de Deus de facto cada chegada ao mundo espiritual é um caso único como também cada desencarna é um caso único e reencarne a mesma coisa portanto tudo está interligado ao próprio espírito é evidente quando nós chegamos ao plano espiritual além da nossa memória ainda não ter memória espiritual não ter eclodido nós estamos muito condicionados à vida que tivemos no mundo no mundo material e nós ficamos muito apagados nós levamos problemas anseios connosco isto vai-nos muito dificultar de facto essa liberdade do espírito total porque afinal nós saímos do mundo espiritual porque nós chegamos lá e não identificamos o local onde nós realmente saímos então de facto o que nós necessitamos é nunca esquecer em cada momento devemos acionar a prece a prece ajuda-nos muito mais a nos libertar e tudo se torna bem mais fácil não vamos continuar evidentemente porque a conversa disse respeito à Ana mas para encerrarmos vamos então encerrar com a nossa prece habitual e agradecer ao nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo e agora Senhor com os corações emocionados muito agradecidos Senhor por todos os esclarecimentos que recebemos nesta tarde Vimos te rogar o teu amparo para todos nós o nosso despertar acerca da realidade da vida a material e a espiritual e possamos Senhor nos decidir nas caminhadas que devemos prosseguir seguindo os teus códigos libertadores que se encontram no teu evangelho de amor ajudai-nos Senhor nesse grande propósito que as nossas almas as nossas inteligências espirituais se abram ao amor à renovação ao entendimento de vida na sua essência na sua profundidade para que deixemos de viver na superficialidade nos interesses materiais da vida de sobrevivência enquanto aqui na crosta protegei-nos divino Senhor também dos nossos pensamentos que eles se deixem guiar por ti protegei-nos também das nossas palavras e das nossas atitudes que tanto nos comprometem Senhor enquanto aqui e na chegada ao mundo espiritual queremos Senhor sermos dignos do teu amparo na partida e na chegada possamos assim ter o mérito do teu amparo do amparo dos benfeitores espirituais e possamos despertar Senhor com muito maior lucidez pelo mérito adquirido no trabalho da caridade do amor da fraternidade a que tudo que nos ensinaste possamos aqui vivenciar na intensidade e na verdade caminhando cada vez com mais segurança te rogamos ainda Senhor pelo mundo lá fora que olhes que lanças o teu olhar e a tua proteção para todos os desviados principalmente aqueles que nos conhecem o teu evangelho Senhor que lhes seja concedida a oportunidade de eles também acederem ao conhecimento orientador das suas vidas e assim Senhor te rogando de novo a tua benção e a tua proteção acompanhai-nos de regresso aos nossos lares aos nossos trabalhos às nossas relações lá fora que sejamos cada vez mais responsáveis assumindo essa responsabilidade fraterna amiga e devedora de cumprimento de todos os nossos deveres ficai connosco o Mestre hoje e sempre e que assim seja TV Batuíra Portugal para lá do amanhã um at a um A CIDADE NO BRASIL